Quanto tempo faz Quem tinha razão Não pergunte não Morri depois Tento imaginar Que em algum lugar Eu já fui feliz Sim, foi com você Foi muito prazer Mas não peça a vista Se quer amor Procure amor Mas não me cobre O que restou Você levou Fiquei mais pobre O coração Me dá lição Não obedeço Se isso é paixão Eu digo não Mas não te esqueço Tento imaginar Que em algum lugar Eu já fui feliz Eu já fui feliz Sim, foi com você Foi muito prazer Foi muito prazer O coração O coração Me dá lição Não obedeço Se isso é paixão Eu digo não Eu digo não Mas não te esqueço O coração O coração Não me dá lição Não obedeço Se isso é paixão Eu digo não Mas não te esqueço Mas não te esqueço Eu digo não 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 Eu digo não